E galera, beleza? Aqui quem fala é o Juninho e trazer mais um vídeo aqui para o canal. E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês um ato muito top para o nosso MCPE, beleza? E galera, nesse ato aqui vai estar selecionado 3 novas armaduras no MCPE, tá? Então o download vai estar na inscrição para vocês também baixando. Ele só vai estar funcionando aqui na versão 1.16.100.56, né? Que é a nova beta aí da 1.16, que veio vários novos recursos aí para addons, tá? Então agora os addons aí vai melhorar bastante. Só vai ter addons top aí agora, né mano? Como eu falei para vocês aí nos vídeos anteriores. E aqui vai estar selecionado novas armaduras, tá? E elas vão estar aqui no seu inventário. Você pode também estar craftando, tá? A gente vai ter aqui a armadura de obsidia, de esmeralda e também aqui de quartzo, tá? Então você pode também estar vestindo. Se liga só, mano. Vou colocar aqui a armadura de esmeralda, mano. Se liga só. O peitoral está aqui, ó. E olha isso. Está funcionando aqui perfeitamente, ó. Tem a espada aqui também, galera. Se liga só, mano. Tem também aqui, galera, a de obsidia, mano. Se liga só como é que está aqui a de obsidia. Que você também pode estar craftando, né? E também vai ter aqui a de quartzo, tá? Deixa eu colocar aqui a de quartzo. Também está bem bonita, tá? Olha isso, galera, como é que está legal aqui, mano. A de quartzo, tá? E coloquei aqui na sobrevivência, galera. E como vocês estão vendo ali, ó. É bem forte a armadura de quartzo, tá? Eu acho que a de esmeralda vai ser a mais forte, né? Mas essa aqui, ó. Está bem forte aí. Dá para você também estar utilizando aí no seu mundo, tá? Deixa eu colocar aqui agora de novo no criativo, né, mano? Deixa eu mudar aqui de visão. E você pode também estar craftando, como eu falei, né? Deixa eu tirar essa espada daqui. Se liga só, galera. Deixa eu pegar aqui primeiro a obsidia, né, mano? Está aqui, ó. Beleza? Você pode estar craftando aqui, ó. O peitoral. Olha aqui, olha, a calça pode também craftar aqui. É o capacete, a bota. Deixa eu pegar aqui agora, galera. O quartzo, né, mano? O quartzo está aqui, ó. Você liga só. O peitoral, você pode craftar. Pode craftar também aqui. É espada, né, mano? Eu nem achei para você ver espada. Você liga só. É, beleza. Ok, ó. A espada também, tá? Pode craftar também aqui a picareta, o machado. Você liga só, mano. Que maneiro. Bem legal, né? Calma aí. Deixa eu botar certinho aqui. Deixa eu ver se essas ferramentas aqui de quartzo, ela é forte, mano. Eu já trouxe a armadura de esmeralda para vocês, né? Eu trouxe também a de rubi. E nesse aqui, mano, vai estar sendo funcionado logo 3, né, mano? A armadura. É, tá bem forte aqui o machado, ó. Se liga só. Bem forte, né, mano? Deixa eu ver aqui a picareta agora. Deixa eu quebrar aqui. Eu devia ter feito a pá também, né? Mas ok. Vamos ver como é que tá aqui a picareta. É, a picareta também tá bem forte, galera. Olha isso, mano. Dá para colocar uma eficiência aqui. Acho que vai ficar melhor ainda. E se liga só, galera. Dá para você estar encantando, mano. Ó. Vou encantar aqui a minha espada de quartzo, né? Coloquei ali a fiação 3. E olha isso, galera. Como é que tá legal, mano. Ficou um brilho bem bonito, né? Deve estar muito forte aqui essa espada. É, não sei se tem algum mob aqui por perto. Tem até uma galinha aqui, mas a galinha nem adianta matar ela, tadinha. Deixa eu ver se tem outro mob aqui por perto. Vou ter que spawnar aqui alguns mobs. Vou pegar aqui mesmo um esqueleto híter, né, mano? Deixa eu colocar alguns aqui, ó. Beleza? Vamos ver se a espada tá forte, galera. É, tá bem forte, rapaziada. Olha isso, mano. Ficou muito forte. Eu coloquei aqui uma afiação 3 na espada de quartzo, né? Ela já era forte, então vai ficar mais forte ainda. Deixa eu ver se tem como encantar também aqui a armadura, né? Eu acho que vai ter sim. Deixa eu pegar aqui um livro. Então, galera. Eu peguei aqui um proteção 4. E agora eu vou estar encantando aqui a minha armadura de obsidia, mano. Se liga só. Já encantei aqui, ó. Ficou muito legal ali, né? E agora eu vou estar mais forte ainda. Deixa eu colocar a armadura completa aqui de obsidia. Para eu ver se é forte também. Olha isso, galera. Como é que tá forte ali a armadura de obsidia, mano? Dá ali a força máxima, né? Então tá bem forte aí. Então é isso, rapaziada. Já vai deixando o seu like aí. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Para fazer a instalação é muito fácil, tá? Quando você baixar o arquivo aí, você clica em cima dele. E você já vai direto para o seu Minecraft, né? Aí você faz a instalação aí no seu Minecraft. E é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.